Teus olhos são dois bunhais, ferindo o meu coração Teus braços é duas correntes, que me traz numa prisão Teu rostinho delicado, teu beijo é uma tentação Teu sorriso encantador, meu querido amor, vem me dar salvação Teu sorriso encantador, meu querido amor, vem me dar salvação Quando estou longe de ti, eu me sinto tão sozinho Passo as minhas horas tristes, abraçador no meu pinho Tanto esta triste canção, porque a saudade é um espinho Na solidão do meu quarto, olho o teu retrato e beijo com carinho Se eu não for feliz contigo Já planejei minha vida, vou viver com os passarinhos Nas matas tristes perdidas Cantando e esperando a morte, pés da paixão recolhida Morrerei na lei de homem, chamando teu nome, morena querida Morrerei na lei de homem, chamando teu nome, morena querida Agora uma das canções mais pedidas do Youtube Música do Nino Paz e Gabriel Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Quem sabe, canta junto Eu nasci para te amar Você é minha paixão, você é minha paixão Você é minha paixão, você já fez amor Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você é minha paixão, você é minha paixão Você é minha paixão, você é minha paixão Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o que quiser Pra conquistar teu amor Faço tudo o que quiser Mas me agrade, meu amor Mas me agrade, meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Quem tá feliz não, Green Play? Não, nunca mais voltarei, Porque me cansei de chorar por você. Não, nunca mais amarei, Agora já sei, Que amar é sofrer. Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor, Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu, Chorar como eu chorei, ninguém chorou, A você eu dei, Minha vida, corpo, alma e coração, De repente estava eu na solidão, Nunca mais, nunca mais amarei. Não, se não for com você, meu grande amor, Eu nunca mais amarei. Não, nunca mais voltarei, Não, nunca mais voltarei, Porque me cansei, Porque me cansei, De chorar por você. Não, nunca mais amarei, Agora já sei, Que amar é sofrer. Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor, Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu, Chorar como eu chorar, Chorar como eu chorei, Ninguém chorou, A você eu dei, Minha vida, corpo, alma e coração, Não, de repente estava eu na solidão, Nunca mais, nunca mais amarei. Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor, Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu, Chorar como eu chorar, Chorar como eu chorei, Ninguém chorou, A você eu dei, Minha vida, corpo, alma e coração, De repente estava eu na solidão, Nunca mais, nunca mais amarei. Não, nunca mais amarei. Vamos recordar, O velho rancho. Rancho velho, aonde eu nasci, Nelho rancho onde eu me criei, Agora distante de ti, Quantas vezes até já chorei, Eu aprontei minha mãe, Porque a saudade é demais. Já se passaram dez anos, E eu não vejo os meus pais. Já se passaram dez anos, E eu não vejo os meus pais. Rancho velho e o homem chorando, Por tempo feliz que passou. Queria que nada mudasse meu rosto, Que pena que tudo mudou. Queria que nada mudasse meu rosto, Que pena que tudo mudou. O que é que nada mudou. O velho rancho, O velho rancho, Aonde eu nasci, O velho rancho Onde eu me criei, Agora distante de ti Quantas vezes até já chorei Eu olhei em volta do rancho Tomou conta a saudade de mim Tudo cheirou de buraco Invadido pelo caminho Eu olhei a panela no rancho Do velho rancho aonde eu nasci E os causos que eu volto contar Até hoje não esqueci E os causos que eu volto contar Até hoje não esqueci Ancho velho e ancho velho Tornei um feliz que passou Queria que nada mudasse, meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse, meu rancho Que pena que tudo mudou Olha a valsa das flores chegando aí no bailão Mais animado do Brasil Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Le confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar Com o coração ferido Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei Esse é o bailão mais animado do Brasil Especialmente pra você que gosta de dançar valsas O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Pra consolar minha dor Findou a valsa das flores Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos foi traiçoeiro Com outro primeiro Eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que em seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca uma valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me traz uma flor Lembra aquele amor E não sei mais dançar Amor E não sei mais dançar Música 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 Música